Esse episódio tem o apoio da Guilda dos Jogos, acessa aí www.guilda.store E aí pessoas, eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal 3DOS e a gente está aqui com mais um vídeo sobre mais uma facção de Hut, um jogo de poder e direito na floresta da madeira, é bem grande esse subtítulo, né? Mas enfim, a gente já viu aqui os marquês, já viu aqui a dinastia das rapinas e a gente viu aquele conflito que está tumultuando toda a floresta ali, certo? Só que no meio desse conflito tem os nossos amigos da aliança, tem as pessoas, né? As pessoas não, os animais que vivem nas florestas, que são a aliança da floresta, né? Os ratinhos, os coelhinhos e as raposas, né? O jogo não vem com coelhos e raposas, não vem com esses adesivos, ele vem só com os ratinhos, né? E a galera chama de pão de queijo mofado, embora parece mesmo pão de queijo, pão de queijo não, pão mofado, pão de sanduíche, pão de sanduíche. Mas aí eu fiz umas pecinhas a mais aqui, tá? Mas mesmo assim, eles usam quantas? Dez peças de guerreiros, são pouquíssimos guerreiros, eles são realmente minoria, eles são aquela facção de insurgência, eles estão sendo ali oprimidos e eles estão tentando se organizar para se rebelar contra esses opressores, ok? Então, eles são os animais que vivem na floresta, estão no meio do conflito e estão cansados de ter que ficar respondendo a um governo autoritário, certo? Seja os marqueses, seja ali aquela revolução industrial dos marqueses, ou aquele poderio dos lordes da dinastia das rapinas, beleza? Então aqui a gente vai aprender nesse vídeo como jogar com a aliança da floresta, que tem um potencial explosivo, olha, meus amigos, muito forte, muito forte, certo? Então, te liga aí e vamos aprender como é que se joga com a aliança da floresta. Muito bem, esse aqui é o tabuleiro aqui da aliança da floresta, tá? Como é que começa o jogo aqui? São os dez guerreiros, eu tirei os excedentes, né? Como eu fiz esses seis aqui a mais, eu tirei os outros ratinhos, então aqui eu tenho quatro, três, três, dez, certo? A gente põe todas as marcadoras de simpatias aqui, ok? Nossas bases militares, a gente não tem nenhuma base militar, a gente por enquanto começa só angariando simpatizantes à nossa causa. E a gente começa aqui com as nossas cartas iniciais, as três cartas iniciais, elas não vêm para a nossa mão, elas vão para o nosso deck de apoiadores, tá? E a gente dá uma olhadinha ali nelas, porque muita coisa a gente vai fazer com isso aqui, tá bom? Muito bem, quais são as habilidades da aliança da floresta? Primeiro, o ultrade. Sempre que outro jogador remover um marcador de simpatia ou mover-se para uma clareira que tem um marcador de simpatia, ele deve colocar uma carta de sua mão do naipe correspondente à clareira afetada no baralho de apoiadores. Caso não possa, ele deve mostrar a mão para você e você compra uma carta e adiciona ao baralho de apoiadores. Como assim? Digamos que eu tenha simpatia aqui nessa clareira, tá? Essa clareira aqui está simpática à minha rebelião, à minha aliança. E aí as rapinas se movem para cá, ou seja, os animais que moram aqui, eles ficam tipo assim, poxa, que história é essa? Estão vindo guerreiro para cá, trazendo guerra para o nosso vilarejo, para a nossa clareira, né? Então, tu vai angariar assim apoiadores que moram aqui para o teu baralho de apoiadores, certo? Tematicamente é muito encaixadinho isso aqui, é muito interessante. Então, moveu o guerreiro para cá, trouxe o conflito para cá, tu vai ter mais apoiadores de raposa, por exemplo, né? E aí, na mão das rapinas, se eles não tiverem raposa, eles mostram para ti e aí tu vai comprar uma carta lá do baralho, dá uma olhadinha nela e vai botar aqui. Então, mesmo que não seja de raposa, certo? Essa é a habilidade ali, né, do ultraje. Outra coisa, ainda dentro do ultraje, é se por acaso alguém atacar aqui e remover a simpatia, né? Alguém está ali, né, tentando, como é que eu vou dizer? Está ali atacando, batalhando, né? Está ali oprimindo apoiadores dessa causa, dessa rebelião e aí eles servem de mártires, né? Removeu aqui a simpatia, mas tu vai ter mais apoiadores ainda para a causa, entendeu? Então, a mesma coisa, se eles não tiverem a cartinha do naipe aqui para te dar, tu vai comprar uma cartinha, né, do baralho. Não importa o naipe, é que coincidentemente de raposa vai comprar a cartinha e botar aqui nos apoiadores, certo? Assim que tu vai aumentando, né, o tanto de animais que se juntam à tua causa, tá? No começo do jogo, deixa eu botar aqui de volta. No começo do jogo, não começa em lugar nenhum. A floresta está ali, está tendo um conflito e aí, no meio desse conflito, quando chegar a tua vez, é que tu vai realmente começar a espalhar a... como é que eu vou dizer? A espalhar a ideia de uma revolta, certo? Então, esse é o primeiro marcador de simpatia que fica aqui, ok? Muito bem. A outra habilidade que nós temos é a guerrilha. Como é que funciona a guerrilha? Guerrilha é o seguinte. Se alguém vier me atacar, seja com guerreiros ou seja só com marcadores, que dificilmente eu vou ter guerreiros no tabuleiro, só depois que eu construir minhas bases, mas a gente já vai falar sobre isso. Se alguém vier me atacar, no rolar dos dados, o número maior é da aliança e o menor fica para o atacante, certo? Então, quando eu estou me defendendo, eu sou um especialista em me proteger, em contra-atacar. Então, o número maior é sempre da aliança, quando ela está se defendendo. Quando está atacando, o normal é do atacante, ou seja, a aliança sempre vai ter o número maior no dado. Eles são guerrilheiros natos, eles estão tudo revoltados, né? Tudo revoltado, certo? Muito bem. Nosso amanhecer. O que tem em nosso amanhecer? Deixa eu focar aqui. Não focou, mas tudo bem. Primeira coisa que a gente pode fazer é uma revolta. A revolta é o seguinte, pode fazer quantas vezes tu quiser, e é o seguinte, tu gasta dois apoiadores do mesmo naipe de uma clareira que tem um marcador de simpatia, certo? Então, digamos que eu tivesse a simpatia aqui, tá? Para eu fazer a revolta, eu tenho que ter, gastar dois apoiadores de raposa, de raposa, certo? Ou de pássaro, pode ser, né? Que é coringa. E lá eu vou fazer o seguinte, eu vou remover todas as peças inimigas, então todos os guerreiros, todos os marcadores, tudo que tiver lá, eu vou remover. Se eu remover ninhos, por exemplo, ou construções, eu vou marcar ponto por causa disso, tá? Removo tudo que tiver de outro jogador, eu fiz uma revolta ali, uma rebelião, e aí eu vou posicionar ali a base militar correspondente. Eu só posso ter uma base de raposa, uma base de coelho, uma base de rato, tá bom? Vou botar ali a base correspondente, ok? Nem sempre, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha primeira jogada, porque eu já começo sem ter nenhuma simpatia no mapa. Então, se não tem simpatia, não tem como me revelar, me rebelar, tá bom? E aí, quando eu faço isso, mas digamos, né, estou explicando a ação. Depois que eu coloquei a base lá, eu vou posicionar também, vou posicionar também guerreiros em quantidade igual ao número de clareiras simpáticas correspondentes. Então, digamos assim, ó, que eu tenha uma clareira de raposa com simpatia, eu vou botar um guerreiro ali. Se eu tiver simpatia em mais clareiras de raposa, aqui, ó, três, por exemplo, quando eu construo a base, eu vou botar ali três guerreiros, certo? Assim funciona. Embora seja meio difícil, eu nunca consegui botar muito mais do que isso, não. Pode botar até quatro, porque tem quatro clareiras de cada naipe, né? E assim que funciona a ação. E tu também coloca um guerreiro, um guerreiro na tua sessão de oficiais. O que que é isso? No teu anoitecer, tu vai fazer uma ação dessas aqui pra cada oficial que tu tem, certo? Então, na calada da noite ali, tu consegue fazer algumas ações mais militares, certo? Mas o que é bem complicado, porque olha só, tu tem poucos, né? Tu só tem dez. Então, tu vai jogar guerreiros lá no mapa, tu vai ter que colocar alguns como oficiais, tu vai ter várias ações, mas vai ter pouca gente pra executar essas ações, certo? Então, tu tem que ter um controle nesse sentido também, tá? Ok, entendido aí como é que é a revolta, certo? Então, eu tenho que ter aqui dois apoiadores do naipe. Aqui no caso, né, que um monte de gente se moveu pra minhas clareiras, eu tenho um monte de apoiadores agora. Ó, no caso eu teria duas cartas de raposa e até duas de coelho, se for o caso, né? Ou poderia usar aqui a carta de pássaro como coringa. Enfim, deu pra entender, tá? E depois, eu consigo distribuir simpatia. Distribuir simpatia nada mais é do que gastar apoiadores. Ó, aqui uma carta de apoiador pra botar essas aqui, né? A primeira simpatia, eu posso botar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, digamos que eu gastei uma carta de pássaro. Ó, pássaro, né? Gastei a carta de pássaro, vou botar essa simpatia aqui, ó, que é uma carta. Eu vou colocar em qualquer lugar. Lembra que eu não posso botar nenhuma peça onde tá a torre da guarda dos marqueses, né? Eu vou botar, por exemplo, aqui. Eu gosto dessa clareira aqui, vou botar aqui porque aqui eu me espalho legal, tá? Toda vez que eu ponho simpatia, eu vou marcar ponto pelo que ela liberou aqui. Nesse caso aqui, a primeira não me dá ponto nenhum, tá? Mas eu posso fazer essa ação quantas vezes eu quiser, tá? Qualquer quantidade de vezes. Então, eu posso gastar mais uma carta, por exemplo. Vou gastar uma de coelho, tá? Só que a próxima simpatia que eu vou colocar, ela tem que ser numa clareira adjacente a essa primeira aqui. Aí a palavra vai se espalhando. Se eu jogar pra cá, eu tenho um porém, que eu já vou explicar pra vocês. Mas eu, por exemplo, poderia botar aqui pra cima, ó. Certo? Uma simpatia aqui na de coelho. E aí, liberou aqui um ponto, eu marcaria um ponto de vitória espalhando simpatia. O melhor jeito da aliança marcar pontos é espalhando simpatia, né? É espalhando a causa. Por que que aqui seria complicado eu espalhar simpatia? Eu já vou dizer pra vocês. Tá vendo? Tem um monte de guerreiro ali, né? Um monte de ave ali. Tem esse pequeno detalhe aqui, ó. Lei marcial. Você deve descartar outro apoiador correspondente se a clareira de destino possui pelo menos três guerreiros de outro jogador, tá? O que isso quer dizer? Aqui tem seis. Então, pra eu colocar aqui, em vez de gastar uma carta, que é o que tá escrito aqui em cima, eu teria de gastar duas, né? Se eu estivesse colocando essa aqui, por exemplo, que eu gastaria duas, eu na verdade queria gastar uma extra, que seria um três. E assim por diante. Percebe que aqui pra cima, ó, vai aumentando a pontuação que essas simpatias aqui me dão. Fica mais difícil de colocá-las, né? Mas vai aumentando a pontuação que ela me dá, tá bom? Então, eu vou colocando simpatia até onde eu não quiser, entendeu? Eu vou enchendo de simpatia lá, gastando meus apoiadores, né? Aqui eu tenho mais dois de raposa e um de coelho. Eu vou pegar e botar mais um de... Eu não tenho mais onde botar nem raposa nem coelho, né? Não, tenho sim. Vou pegar aqui, ó, uma carta de raposa, descartar, pra botar lá em cima, ó, que é de raposa, por exemplo, né? A próxima eu teria que gastar duas, só que me sobrou uma de cada. Então, não consigo mais espalhar simpatia. Nessa brincadeira aí eu fiz dois pontos, tá? E aí eu passo pro meu dia. O que eu posso fazer no meu dia? No meu dia eu posso começar criando, né? Eu posso criar cartas usando simpatia. Porém, tem um problema. Eu não consigo criar cartas que estejam nos meus apoiadores. Elas têm que estar na minha mão, né? E na primeira rodada eu não tenho cartas na mão, certo? Eu só tenho cartas nos apoiadores. Então, eu não consigo criar na primeira rodada também. Bem xaropim. Mobilizar é adicionar uma carta da sua mão ao baralho de apoiadores. É simplesmente pegar uma carta da minha mão e botar aqui, né? Vou, tô ali espalhando a palavra, espalhando ali, né? A ideia e a causa, né? Que também não é o caso. Porque eu também não tenho carta na mão nessa primeira rodada. Treinar. Gaste uma carta de sua mão que corresponda a uma base já construída pra posicionar um guerreiro na seção de oficiais. Então, lembra que eu tinha, né? Botado, por exemplo, aquela base lá? Se eu tivesse colocado aqui, se eu já tivesse aquela base lá no jogo, eu poderia gastar uma carta do naipe dela, naipe de raposa, pra botar um guerreiro aqui nos oficiais, que vai me dar mais ações aqui na parte da noite. Beleza? É isso aí. Que não é o caso aqui também, porque eu não consegui fazer a que a revolta a gente faz antes de espalhar a simpatia. Então, na primeira rodada não tem como fazer revolta. E na primeira rodada também não tem como a gente fazer as ações militares, porque eu não tenho base, não tenho oficiais. Então, a primeira rodada é a gente tentando começar o burburinho da coisa. Bem, como é que eu vou dizer? Bem demoradinho mesmo da gente jogar. As operações militares, posso fazer na quantidade dos oficiais que estão aqui, que são elas. Mover, normal, eu movo como nas regras normais. Batalhar também nas regras normais. Mas, recrutar é posicionar um guerreiro em uma base. Então, vou pegar o guerreiro daqui da minha reserva geral e jogar numa base. Não importa qual base, não preciso gastar nada pra isso também. Só botar em alguma base, uma clareira que tenha base. E organizar. Isso aqui é muito importante. Porque organizar nada mais é do que tu pegar, tem um guerreiro lá, tu remover o teu guerreiro pra colocar uma simpatia. Certo? Ele deixa de ser um guerreiro pra começar a virar, digamos, um arauto. Ele começar a espalhar ali a ideia da aliança, da revolta, da guerrilha. Certo? Por que isso é muito importante? Porque vai chegar um momento que tu não vai ter tantas cartas. E aqui tu vai precisar de muitas cartas pra te espalhar essas últimas simpatias. E elas começam a te dar muito ponto. Se tu espalha esses guerreiros por aí e começa a espalhar simpatia devolvendo, tirando eles do tabuleiro, é uma forma muito mais eficiente de espalhar simpatia. Porque o que tu quer ali é o ponto. Tu não quer necessariamente destruir as coisas dos outros. Tu quer espalhar simpatia e se revoltar ali e ganhar ponto. Que é o que faz tu ganhar o jogo. Então, organizar é uma ação muito, muito importante. E aí depois, tu compra uma carta, mais uma pra cada símbolo de compra de carta visível. E descarta até ter 5 na mão, se tiver mais que 5 no caso. Esses ícones aqui, esses símbolos de compra de carta, eles aparecem aqui. Então, se tu tiver todas as 3 bases no mapa, tu vai comprar 4 cartas pra tua mão. E comprar carta pra mão é como eu consigo fazer as ações do meu dia. Como criar, mobilizar pra lá, treinar novos oficiais, enfim. Só que aí tem um porém. Parece que é muito forte, parece que é demoradinho, mas consegue ter um potencial muito grande. Sim, tudo isso é verdade. Só que tem uma questão muito interessante aqui. Removendo bases. Se uma batalha acontecer a ponto de remover uma base do mapa, voltou aqui a base de rato, por exemplo. O que que acontece? Tu remove metade dos teus oficiais correspondentes ao naipe dessa base. Descarta todos os apoiadores. Não. Isso. Se a base de rato for removida, tu vai perder todos os teus apoiadores de rato. Incluindo os pássaros. Apoiador de pássaro. Tá? E tu vai remover metade dos oficiais que tu tiver. Metade é dos oficiais. Então, se tiver dois oficiais, tu vai perder um. Se tiver um oficial, tu vai perder um também, que é arredonda pra cima. Né? Se tiver três oficiais, tu vai perder metade, que é um e meio. Opa, arredonda pra cima, perdeu dois. Perde metade dos oficiais e todos os apoiadores daquele naipe. Isso aí. Tá? Caso não existam mais bases no mapa, descarte os apoiadores até ficar com apenas cinco. O que que isso quer dizer? Não tem mais base nenhuma no mapa. Tu vai perder. Digamos, tu tinha aqui um monte de apoiador, né? E tu não tem mais base no mapa. Foi destruída a última base. Tu vai descartar os teus apoiadores a ponto que tu fique só com cinco aqui. Tá? Tu vai ter que tentar recomeçar o teu jogo. Ok? Então, pode ser que tu tivesse vários, vários, como é que eu vou dizer, oficiais aqui. Né? Uns quatro, por exemplo. E só tinha uma base lá. Tua base foi destruída. Né? Tu vai perder todos os teus apoiadores de raposa. Tá aqui, ó. Só tinha um, por exemplo. Perdeu. E tu vai perder metade dos oficiais. Perdeu. Percebe que tu não tem nenhuma base militar, mas tu ainda tem oficiais. Então, tu, mesmo sem base, tu vai conseguir fazer as ações ali do anoitecer. Exceto o recrutar, que tu tem que recrutar em uma base militar. Beleza? Entendidos? Tu ainda vai poder batalhar, vai poder mover, se é que sobrou algum soldado lá, né? Mas, enfim, acho que deu pra entender. Certo? Dicas de estratégia pra jogar com a aliança. Cara, foca em juntar apoiadores. O melhor jeito é tu ter bastante apoiadores. Tu fazer com que... Colocar ali as simpatias nas clareiras-chave, onde tu sabe que vão mover guerreiros pra lá, tá? Que tu vai conseguir cartas, né? Geralmente, o pessoal tem medo de bater na aliança, porque tem que pagar a carta. Jogando contra a aliança, não tenha medo de tirar esses tarequinhos do mapa aqui. Esses negócinhos que começam a se spamar por aí, e começam a atrapalhar o jogo, e daqui a pouco tu vai deixar eles crescerem demais. Não tenha medo de bater na aliança. Não tenha medo mesmo, tá? Vai ter que pagar a carta pra eles, às vezes? Vai. Vai, mas assim, tenta batalhar com eles onde tu não tenha carta. Onde tu não tenha, por exemplo, batalhar em raposa sem ter carta de raposa. Batalhar em rato sem ter carta de rato. Certo? Que não é difícil, tá? Ou daqui a pouco tu gasta a carta daquele naipe pra depois tu batalhar com eles. Enfim, não é difícil, tá? Tem que marcar eles sim. Não pode deixar eles se explodirem, não pode deixar eles se revoltarem tão fácil. Se tu viu que tem uma clareira ali cheia de construção e tá com uma simpatia, fica de olho, tá? Fica de olho, porque daqui a pouco eles vão acabar tentando fazer uma revolta ali, ok? Vão querer destruir tudo aquilo ali. Então, tem que tá de olho nessa galera. E eu acho que é isso aí. A aliança é a facção mais fácil de ganhar, porque eles pontuam facilmente. Geralmente, o pessoal não quer batalhar com eles. E a única coisa que eu colocaria aqui ainda, de regra, é o seguinte, né? A gente não falou dos malandro, do malandro ainda? Mas quando o malandro vem pra cá, ele não tem que dar carta pra... Ele não tem que dar carta pra aliança, tá? Quando ele se move pra uma clareira simpática, ele não dá carta pra aliança, porque ele não é considerado um guerreiro. Porém, se ele ataca e remove o token de simpatia da aliança, ele tem que dar sim, ok? Porque são esses dois quesitos. Se um guerreiro é movido, que não é o caso do malandro, mas se o marcador é removido, quem removeu tem que dar uma carta pra aliança, ok? Acho que é isso aí. É bem simples a aliança mesmo. Acho que foi um videozinho bem rápido. Ficou bem bonitinho aqui, né? Os bonequinhos, os coelhinhos, as raposas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. A aliança, eu particularmente não gosto muito de jogar com elas, porque eu acho que é o mais temático. É o mais interessante, assim, tem o maior flavor no jogo, mais historinha e tal. Mas eu gosto mais do negócio mais, como é que eu vou dizer, mais batalha, mais domínio de território. A aliança é mais na dela, mais na defensiva. Eu só gosto de jogar um jogo mais agressivo, né? Mas a aliança é isso aí, tá? Geralmente, a gente deixa a aliança com o jogador que está começando, que não conhece bem o root, não conhece bem as regras, jogador que não é tão experiente, né? Mas eu particularmente acho que qualquer jogador pode jogar com qualquer facção, né? Mas se tu acha que a aliança é mais fácil de ganhar, deixa os jogadores iniciais, iniciantes com a aliança, ok? Vou ficando por aqui, já falei demais, um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!